A CIDADE NO BRASIL Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo o mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge-o ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei Eu sei Eu sei A vida não para A vida não para Amém. Será que é tempo que me falta para perceber Será que temos esse tempo a perder E quem quer saber A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de calma Eu sei, eu sei A vida não para A vida não para não A vida não para Obrigado